E aí gente, vem, ajuda a começar a dançar Parabéns pra você Parabéns pra Sabrina Parabéns pra você Ah gente, sem chorar, faz um pedido E aí, o que você pediu? Mais disso Não me esqueça, Harvey E não me odeie Não importa o que Promete Sabrina, por que eu te odiaria? Gente, gente Vambora, tá acontecendo Vamos pro quintal, rápido Carve, que horas são? Quase meia noite Ai meu Deus, eu tenho que ir O que? Ah, eu, lanço com as suas tias Eu te levo lá Não, não Não dá Mas Eu te amo, Harvey Eu sempre vou te amar Não dá para a minha vida Eu te amo, não dá pra você O que é isso?